Depois de duas temporadas de fracasso com o W13 e o W14, a Mercedes estreia o W15. Na verdade, esse é o primeiro carro integralmente com a liderança de James Ellison. Portanto, seria um W15 sem desculpas. Duas temporadas sabendo o que não funciona, o que funciona, o que as outras equipes fizeram e que deu resultado, principalmente a Red Bull, mas também a mudança de conceito que a Aston Martin fez, até mesmo enfrentando a Mercedes em 2023, e também a McLaren, que na segunda metade da temporada de 2023 melhorou tanto, que foi a segunda maior pontuadora daquele período. Bom, estreia a temporada 2024 e a Mercedes traz o W15, o que aparentemente resolve todos os problemas que deu errado nas temporadas anteriores, embora são dois anos de defasagem em relação à Red Bull. Dois anos que a Red Bull compreende o conceito, faz o carro, tem os dados, e agora a Mercedes tem que correr atrás. Mas nesse vídeo de análise rápida, onde eu paro o meu horário de trabalho para fazer uma consideração daquilo que eu olho nos comentários dos vídeos, que são as maiores perguntas, eu vou mostrar cinco das maiores melhorias que o W15 apresentou em relação à temporada anterior. Aliás, esse conteúdo eu já demonstro nas nossas lives, que prioritariamente são realizadas às terças e quintas, às 20 horas, e eu convido você a participar. Mas nem por isso, nesse vídeo de análise rápida, aliás, é um novo formato aqui no Fórmula Brum, sempre que você olhar na sua tela esse análise rápida, é um vídeo em que, sem muita edição de audiovisual, eu paro o meu horário de trabalho e produzo um conteúdo daquilo que eu tenho percebido, que são as maiores perguntas. Bom, vamos para o vídeo. Uma das maiores reclamações de Hamilton, principalmente em relação ao W14, o carro de 2023, diz respeito à posição do cockpit. E o W15 já demonstrou essa modificação. Na sua tela, eu vou colocar o W13 de 2022 e o W14 de 2023. Acima é o W14 e abaixo o W13. Observa que o W14 tem a posição do cockpit mais à frente do carro, mas também em relação à posição central de pilotagem, você olha pelo capacete de Verstappen no Red Bull abaixo e Hamilton no W14 acima, que Hamilton está mais à frente em relação ao eixo dianteiro das rodas. Já te adianto de dizer que isso não significa que o centro de gravidade do carro está desequilibrado para frente. Não confunda a posição central do piloto ou o fato de 80 quilos, talvez, que o Hamilton tenha e coloca o cockpit mais à frente, significa que o carro vai ficar mais desequilibrado. É possível você lastrear o carro de uma maneira que o centro de gravidade fica realmente posicionado de uma forma homogênea em relação ao carro. No entanto, um piloto que se posiciona mais à frente em relação ao eixo traseiro, principalmente de um carro de tração traseira, não só eu, por experiência, mas outros colegas pilotos, dizem que há uma percepção, uma sensação mais difícil de entender, da parte do piloto, do que está acontecendo no eixo traseiro. E essa é exatamente a reclamação de Hamilton em relação ao W14, que Russell também, de certa forma, reclamou, e que durante a temporada 2003, na hora em que eles iam atacar curvas de raio longo, em que tinha que entrar acelerado, a traseira escapava, e eles não tinham toda aquela confiança no carro para pilotar. Bom, o W15, essa foi a primeira melhoria desse carro. A posição do cockpit está mais atrás, e tem um conteúdo que eu vou deixar ainda nesse vídeo, que espraia ainda mais essa questão, explica ainda de uma forma mais ampla. Nós também falamos sobre a questão da estrutura de impacto lateral do cockpit, que limitou a possibilidade da Mercedes mudar no meio da temporada a questão de sideboard e outras questões do carro. Mas, enfim, essa é a primeira melhoria do carro para a temporada 2024. O W15 tem uma posição de cockpit mais atrás, voltando ao seu formato original, que a Mercedes sempre utilizou. Uma outra modificação que o W15 apresentou foi em relação ao bico do carro. Melhor dizendo, em relação à maneira como a asa se conecta ao bico do carro. Isso tem uma função muito interessante, inclusive com a diretiva técnica de 2023 das asas flexíveis. E a Mercedes pode ter encontrado uma maneira de gerar esse fluxo de ar melhor para a região central do assoalho. Na sua tela eu vou colocar uma imagem que mostra essa novidade do W15. A Mercedes colocou um fio apenas conectando a parte flexível das asas à região do bico do carro. Bom, o que isso significa? Isso é uma forma de explorar uma área cinzenta do regulamento também. A primeira coisa que você quer quando você está em alta velocidade é que essas aletas da asa frontal comecem a se fechar de maneira que elas não criem resistência no ar e, consequentemente, arrastam o aerodinâmico. E daí vem a questão das asas flexíveis ou das aletas flexíveis, que é a diretiva técnica que foi muito reclamada na temporada anterior e mal compreendida pelo público. Aqui no canal tem vídeos falando sobre isso. Você pode explorar que nós explicamos exatamente que a diretiva técnica não eliminou as asas flexíveis porque toda a estrutura aerodinâmica tem que flexionar para funcionar. Asa de avião flexiona, velas de veleiros, por exemplo, precisam flexionar. Mas a questão é que o regulamento técnico determina que toda a estrutura aerodinâmica ao se conectar com a massa do carro não pode ser flexível. Então, como é que os projetistas iriam trabalhar essa questão das asas serem flexíveis ou das aletas serem flexíveis e, ao mesmo tempo, cumprir o regulamento? Assim como eu fiz em uma das nossas lives, eu vou usar o controle remoto e uma caneta para explicar para você como foi a função que os projetistas fizeram para encontrar essa área cinzenta e conseguir explorar as aletas flexíveis. que eu vou desenhar aqui na minha mão. Digamos que esse seja o bico do carro. Bom, o que o regulamento diz é que você não pode conectar a estrutura aerodinâmica de uma maneira flexível. Então, se você conectar as aletas, elas não podem mexer nesse ponto de conexão. Eu fiz um desenho aqui na minha mão só para você entender. Como que os projetistas encontraram essa solução? Bom, eles criaram uma região conectada ao bico que não é flexível e, a partir de um ponto um pouco mais extremo, as aletas são flexíveis. De uma maneira que, durante a reta, elas se fecham com o ar, eliminam o arrasto, mas, na hora da frenagem para fazer a curva, o que você quer é que essas aletas abram para gerar carga aerodinâmica e o carro poder esterçar com equilíbrio. Bom, a solução da Mercedes cumpre essa função e, ao mesmo tempo, remove da frente do fluxo de ar uma parte importante para otimizar o fluxo aerodinâmico. Só para você ver aqui no nosso software de desenho, o que eu estou mencionando e que eu expliquei amplamente na live foi que a Mercedes removeu, vou botar um pouquinho mais denso aqui para você entender, essa peça que, na verdade, ela seria rígida por conta da exigência do regulamento de que essa parte fosse fixa e não flexível. Ora, quando a Mercedes elimina essa região, ela abre uma ampla zona de entrada de fluxo de ar exatamente nessa região. deixa eu botar melhor aqui para o pessoal entender. Essa região tem melhor fluxo de ar, é uma região importante do carro porque direciona o fluxo de ar diretamente para o centro do assoário, otimizando o efeito solo e, ao mesmo tempo, está dentro do regulamento. Outra mudança importante no W15 foi a redução do bico. O bico ficou um pouco mais para dentro do carro em relação ao que era o W14 da temporada 2023. Na sua tela, uma imagem para você compreender melhor do que nós estamos falando. Observa que esse bico do carro, ele está realmente um pouco mais para dentro. E se você tomar um pouco a imagem que nós temos do W14 da temporada anterior, está um pouco rabiscado, que eu já fiz esse rabisco na live anterior, você observa que o bico do W14 até a frente do carro já em relação ao W15 não vai. Qual é a otimização que isso gera? Bom, lembra que nós falamos agora há pouco com relação ao fluxo de ar dessas aletas flexíveis gerar para o centro do assoalho e, portanto, a Mercedes novamente procura gerar mais fluxo de ar para o centro do assoalho para tentar otimizar o efeito solo. Então, é uma outra atualização do W15 indo nesse conceito dominante que a Red Bull mostrou que realmente funciona, embora a Mercedes esteja com dois anos de defasagem. Uma outra mudança muito interessante que gerou um pouco de polêmica no paddock para conseguir compreender foi uma mudança na suspensão dianteira do W15. Se você observar essa imagem que eu vou te colocar na tela, você vê na seta branca que existe como se fosse um segundo braço de suspensão no duplo A superior da Mercedes pegando um pouco abaixo. Bom, só para ilustrar de uma maneira que você possa visualizar melhor, eu estou me referindo a esse braço de suspensão um pouco mais abaixo, esse braço de suspensão em relação a um braço superior do duplo A. Bom, deixa eu apagar rapidinho só para você compreender, embora eu já tenha falado sobre isso em uma outra análise, eu vou mostrar para você na sua tela agora uma suspensão um pouco convencional só para você conseguir visualizar no W15 o que nós estamos falando. Numa suspensão convencional, olha o duplo A, o primeiro A de cima exatamente aqui, um braço para um lado e um braço para o outro e você tem o wishbone, o braço de suspensão superior. Você tem embaixo, um pouco escondido ali, o segundo duplo A pegando na suspensão e no quadro do carro, no chassi do carro. Aqui onde seria o caso no pushrod, você tem a estrutura de mola e amortecedor, nessa posição seria exatamente o pushrod como é o da Mercedes e assim você compreende essas peças. Vou ilustrar em vermelho o duplo A superior, um braço que pega no chassi e na manga de eixo do carro, ele se conecta à manga de eixo e continua pelo outro lado se conectando com o chassi. É o primeiro duplo A superior, é o primeiro wishbone superior. Então, você tem uma conexão, duas conexões. Vou botar um pouquinho mais do lado para o pessoal entender. Embaixo, você tem o segundo braço duplo A. Ele pega no chassi, e a terceira conexão, a terceira conexão, e você tem um outro braço pegando e fazendo a quarta conexão. E você tem, só para você conseguir entender e diferenciar, esse amarelo que eu vou ilustrar aqui é o braço de direção do carro, onde conecta no eixo das rodas e ela faz elas girarem. Bom, aí você ainda tem o braço do pushrod, que é o braço da suspensão efetivamente, que pega em cima, no caso do pushrod, pega em cima do chassi e embaixo na manga de eixo. E o que é interessante é esse braço adicional que aparece aqui nessa imagem, conectando ao chassi e pegando por debaixo do primeiro wishbone. Bom, o grande detalhe é que se a Mercedes tivesse realmente feito dessa maneira, como o Succar apresentou na apresentação dele, seria ilegal, porque o regulamento não permite mais de seis pontos de atracação. Vou mostrar para vocês aqui na sua tela o que diz o regulamento e ele determina no artigo 10.3.2 que apenas deve existir there must be six suspension members, somente seis membros de suspensão conectando e que membros de suspensão redundantes, ou seja, reforços, como é o caso que nós mostramos ali, are not permitted, não são permitidos. De forma que se a Mercedes tivesse mostrado o carro como estava ali na imagem da versão na pré-temporada, seria ilegal. Acontece que durante a apresentação efetiva do carro na pré-temporada, nos testes de pré-temporada, não foi assim que ele apareceu. Ele, na verdade, apareceu dessa maneira que está na sua tela. Eu não vou ter que ilustrar tudo para você, mas só para você verificar, esse aqui é o duplo A que pega em cima, pega embaixo e o grande destaque é isso aqui. Essa estrutura que a Mercedes tem podendo aparentemente modificar o ponto de atracação desse braço superior, ou seja, em outras palavras, ele está conectando aqui um pouco mais embaixo, mas a Mercedes em um grande prêmio ou algum outro grande prêmio poderia conectar um pouco mais em cima, um pouco mais no meio, um pouco mais abaixo e consequentemente mudar um ângulo chamado anti-dive ou anti-mergulho, que é um sistema muito simples de entender anti-contra-dive-mergulho, o carro mergulha menos quando tem um momento da frenagem que seu corpo vai para frente, a transferência de peso para frente, então o carro está mais equilibrado, faz menos a gangorra para frente do carro, que é o chamado movimento pitch do carro. Estou simplificando bastante aqui para resumir nessa análise rápida. Então, isso sugere que o carro da Mercedes poderia ser intercambiável, ou seja, que significam mudança do ângulo de direção. Tem um vídeo que eu já postei sobre as atualizações para o grande prêmio do Bahrein que mostra exatamente isso. a Mercedes já começou a modificar, otimizar circuito a circuito, esse braço de suspensão que muda o antidade. Então, essa é a quarta modificação importante e muito importante. O grande conceito da Red Bull é conseguir manter pela geometria da suspensão o carro mais paralelo ao chão otimizando o aço ar. Tentei resumir o máximo possível, mas nas nossas lives você pode perguntar, interagir, participar e conhecer mais dessa parte técnica que se você gosta esse é o canal para você seguir. Bom, a quinta grande modificação que eu poderia citar no W15 é justamente que essa é a primeira temporada que a Mercedes vai na direção do conceito clássico do efeito solo. E eu vou deixar na sua tela um vídeo em que eu explico tudo, absolutamente tudo, história, ciência, como se aplica, como funciona, as diversas formas de geração do efeito solo e pela primeira vez desde a geração desse regulamento técnico a Mercedes produz um carro dentro do conceito básico do efeito solo. Isso significa que agora vai enfrentar a Red Bull, vai disputar o campeonato, Hamilton vai voltar a vencer? Não, significa apenas que pela primeira vez a Mercedes depois de dois anos de regulamento falho está indo numa direção que já se provou será correta pela própria Red Bull e também pela Aston Martin e pela McLaren que já acompanhava. E a Ferrari agora também acompanha esse conceito. É de se observar agora o que vai acontecer nessa temporada. Ficou um vídeo um pouquinho mais longo do que a nossa análise rápida que nós costumamos fazer e só lembrando sempre que você olhar na sua tela essa imagem análise rápida é um vídeo onde eu paro aqui o meu expediente de trabalho para poder fazer uma comparação uma análise daquilo que mais estão pedindo dentro dos comentários dos vídeos e daquilo que é o assunto do momento. Muito obrigado por assistir os nossos vídeos se você gostou do conteúdo se inscreve no canal para não perder outros vídeos como esse. Forte abraço pessoal e até o próximo conteúdo.